Eu estou vindo hoje a este plenário para falar de um fato muito grave que eu considero como líder do Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa. Um vereador do Partido dos Trabalhadores da cidade de Rússia, do meu partido, ele usou a tribuna da Câmara Municipal de Rússia para denegrir a imagem das três deputadas do nosso partido. Três mulheres guerreiras de luta, Larissa Gaspar, Jô Farias e Juliana Lucena. O vereador falou na tribuna, disse que essas três deputadas estaduais vendem ilusão e agem como lagarta encantada, que aparecem só no Dia Internacional da Mulher, aí botam um palco no meio das praças e vão mentir. Completou. Isto é um absurdo que um deputado do nosso partido chegue lá e vá denegrir a imagem de três mulheres guerreiras que são deputadas estaduais do nosso partido. É um absurdo. Isso não pode ficar desse jeito. Eu tenho certeza, né, o PT de Rússia já está tomando as decisões necessárias e esse rapaz tem que ir para a comissão de ética do partido. Que é um absurdo denegrir três mulheres que trabalham. A Larissa Gaspar foi uma vereadora desta cidade que trabalhou muito pelo nosso povo. É tão provável que ela chegou aqui com oito mil e poucos votos, se elegeu deputada estadual com mais de trinta e sete mil votos. Está aí. Larissa, você é uma mulher guerreira. A Jô Farias também, uma mulher que tem trabalho social na região ali de Chorozinho, na região de Pacajus. Naquela região ela faz um trabalho excelente. E a doutora Juliana Lucena, que é lá de Limoeiro do Norte, que também tem um grande trabalho, tanto na capital como no interior, na região do Jaguaribe, região jaguaribana. Por isso, né, eu acho que este vereador, o nome dele é Maurício Martins, ele denegriu a imagem dessas três, ele atingiu todas as mulheres. Mulher a gente tem que tratar com respeito. Eu acho um absurdo, eu estou aqui, né, defendendo que o nosso partido tome uma decisão urgente contra este vereador lá de Russas e que ele seja logo suspenso das suas atividades, suspenso, expulso do partido.